Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Meu Deus do céu gente, eu falo mano pra vocês participarem, vocês tão de brincadeira, vocês querem moer o coração dos MC's né mano Tá maluco papai, gente, vocês tão curtindo a batalha? Espero que sim, edição 235, agradecer a produtora SH, nosso querido Cezinha Que tá com nós aí desde o nosso aniversário de 4 anos, fez o futebol dos MC's, fez nossos eventos todos aí, toda semana tá com nós Deus abençoe molecote, vamos pra cima, aí, qual que vai ser agora, semifinalzinho, vai passar um ADzinho, como que vai? Vamos direitão? Basque versus Apolo, essa vai ser uma final antecipada gente Eu vou dar um oi pra safadozinha, oi safadozinha, tudo bem? Agora eu vou pra sapequinha, oi sapequinha, tudo bem? Agora eu vou pra sacaninha, aí, oi sacaninha, tudo bom? Desculpa DJ, e agora essa aqui é a sem vergoinha, tá ligado? E aí sem vergoinha? Quatro câmeras gente, pra quem começou com aquele celular velho mano, lá na praça mano, tá ligado? Aquele celular com a tela trincada mano, tá maluco pai, é a estrutura BDA 2020 e 1 Ó, vamos agradecer a galera que tá chegando com nós aqui mano, nas doações Giovanni Luiz de Soares Braga Landini, salve Gijo! Safado mano, Gijo, ó mano, esse cara aqui é parceiro meu do CS, tá? O Gijo O cara, ele é tenente mano, o cara e doa dois centavos mano Ô Gijo, vai tomar no seu cu rapaz, tá me tirando Gijo? Você acha que eu não sei que você ganhou dinheiro aí do Bolsonaro rapaz? Você trabalha no exército irmão, você vai soltar dois centavos aqui na live, tá de sacanagem ô fila da pota? Vá tomar no botão Gijo Matheus José da Silva, tamo junto Elisandro Melgarejo Ferreira, valeu demais Vitor Mendes chegou mais uma vez com nós Marcos Paulo Tonholo, é o Kraken mano, salve Krakenzera E galera, quinta-feira Tim Noia, meu time de CS vai jogar o campeonato Eu, o Gijo Pão Duro do exército aí, ó O Kraken, que é o Marcos Tonholo E mais o Braga e mais o Papito Vamos destruir pai E nós vai avisar onde que vai ser a nossa live Wellington de Marques, tamo junto Mário Lima Fernandes, tamo junto Alexandre Eduardo Lopes, brigadão João Marcelo Guimarães Braga É lá, é o Braga mano, o cara, ô mano CS velho, tá feia coisa hein mano Os caras tá doando só a raspa da chulapa mano Que que é isso? Lucas Renan Oliveira Cabral, obrigado Ruth Ávila Pereira da Silva, muito obrigado Jefferson Gabriel Ribeiro da Silva, gratidão máxima João Paulo Vieira Rezende E é isso Valeu demais gente, continuem doando Se vocês aí do meu time mano Fica doando os centavos aí mano Na moral mano, não vou falar seu nome nunca mais na vida Certo parça Vocês tem que dar exemplo mano, vocês são do meu time velho Vocês tem dinheiro rapaziada Vocês tem dinheiro que eu sei O Braga levou a mulher dele pra Pra Campos do Jordão Você acha que eu não sei né Braga, safado Vamos que vamos E ae Basque versus Apolo É semifinal Basque começa Vai puxar grito? Pode ir? Eu esqueci o grito Demorou, demorou, demorou É É Eu acho que é por causa disso Sangue Vai Essa é a história do anão que deschavava Os caras gritavam embora Mas eu deschavo nas palavras O Bob faz o caco das rimas que eu tô mandando Ó como é que é musicalidade Enquanto eu tô rimando Só que Cê viu que ele esqueceu o grito Cê veio feio pra batalha Esqueceu de fazer bonito Cê quase perdeu outra E passou de face Só que hoje eu vou garantir que cê não fica no quase Por completo Eu vou te deixar no meio Pior é você Que acha bonito ser feio Não tô entendendo essas suas fitas Mas tudo bem no mic Você pega e até grita Cê não agita Eu sei que hoje cê sai quebrado igual vidro É caco Te deixo só o caco e do divido Cê sabe mano que você faz caco de trap Mas o Apolo rimando é sempre forte no rap Não, não Eu não acho bonito ser feio Mas sendo feio ou bonito eu prefiro ser eu mesmo Aí meu parça Cê falou de caco Nós te cobra Porque esse assunto é caco do trap E hoje nós te dobra É realmente Eu não sou feio nem bonito nem igual Apenas diferente E é assim mesmo que eu vou te ganhar no meu verso Chutando sua cara feia lá pra outro universo Realmente meu parça Eu também acho isso incrível É apenas diferente Olha a diferença de nível O seu nível é baixo O meu nível é alto Eu mando improvisado e você só caga no palco Aê, tudo bem Mas você é MC de baixa relevância Seu nível é até alto Mas não supera sua arrogância Por isso que eu te mato Já que cê é prepotente Meu nível e humildade tá bem compatente Não, não, não Meu parça É que você é oferenda É que eu continuo sonhando alto Mesmo com a baixa renda Cê entendeu, mano E eu vou te falar Sonho alto com a baixa renda Pra minha vida eu mudar É, realmente Mas cê não faz improvisação Minha renda também é baixa Mas é alto o meu calão Na verdade é alto o meu escalão Porque meu nível tá batendo no céu O seu já lá no chão Pra, pra, pra Tá maluco, papai? Satisfação, família Essa é a primeira semifinal da noite Basque no ataque Apolo na resposta Um minuto pra galera de casa Interagindo no nosso chat Vamos que vamos, família Vem com nós E aí? Vou colocar aqui meu óculos Safadenho Aí, família Vim aqui passar a visão pra vocês Com meu óculos, certo? Vamos compartilhar Parece uma aranha? Parece uma aranha? É, né? Rap das aranhas Vamos compartilhar Vamos compartilhar a live, família? Na moral Compartilha aí a transmissão Nos grupos dos Whatsapps No Twitter Compartilha lá no Facebook É isso mesmo Todas as redes sociais Vem com nós Tá empatado? Bora desempatar, desgreta Vamos Vamos Clica aí, mano Ó, então eu vou desempatar essa porra, mano 1 a 0 Apolo por 8 votos Vai, vamos que vamos Se precisar eu vou votar, hein, mano Eu sei avaliar rima também, mano É isso Solta lá o DJ Aham, 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 aham Yeah Tá porra Yeah Ai, 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 ai Vem, vem, vem É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados dessa tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É, cê falou de baixa renda Mas sabe que agora a sua zima nem me ofende Na verdade eu espero que cê entenda Que quando cê trombar o Apolo na batalha Mano, cê se rende Ou seja, cê não é soldado que tem honra Cê sabe que agora cê vai ficar no pretérito Não adianta querer rimar contra o Apolo Que agora você nunca que vai receber o mérito Por isso que agora eu te boto numa boqueta Na situação da batalha você arruma treta Cê sabe que o tiro que eu dou é sempre com o Mike Mano, na batalha eu nem preciso de uma escopeta Mano, não precisa da escopeta Baixa renda e baixa renda é normal Por isso tem auxílio emergencial E você em nível distanciamento social Você tá ligado mano, desse jeito eu vou continuando O assunto era alto e baixo rimando Só que entre atos e baixos perdendo ou ganhando Eu vou continuando andando Tô caminhando, vou te matando no flow E também tô rimando Conteúdo flow elevado aí Rima qualquer fita mano, eu tô te espancando É, tudo bem mas pro governo você paga um pau Você quer falar de auxílio emergencial? O que você precisa é de auxílio de rima De flow e beat em cima do instrumental Mano, você sabe que você não rima bem Por isso que o Apollo vai te matando além Sabe que você falou até que vai continuando Se eu for na merda vai ser rimando também Eu não pago papo governo mano, desse jeito Cê acha isso, cê se interna Igual governo e auxílio, ninguém me auxiliou Eu corri com as minhas próprias pernas Se for rima, se for ajuda do governo, se for qualquer fita Eu mesmo fiz, eu mesmo botei a cara E você hoje em dia, desacredita? Eu desacredito mesmo, porque isso aqui é mentira Eu não levo, sou a pessoa como exemplo Cê falou que você correu com as próprias pernas Não entendi porque agora cê tá parado no tempo Você não caminhou meu mano Acho que você fala isso só pra pagar de bonitinho Só pra pagar de engraçadinho Correu com a própria perna como? Cê é olejadinho É, cê falou que eu pago de engraçadinho Eu sou engraçadinho no free Cê falou que desacredita a minha mente Desacreditar eu prefiro rir Cê entendeu, pico irracionais Desacreditar não mano, só naquela Só que eu desacredito só do Apolo Que tem prepotência e não manda nada na favela Ah, e você que não tá rimando bem Sabe que agora eu te mato Com certeza nessa batalha você vai ver Que do basque eu vou cometendo até o assassinato Cê quer falar de racionais? Mas primeiro o amor, dinheiro vem depois E se o assunto é racionais Chora agora e ri depois Na rima cê deu um dois Um por amor, dois por dinheiro Três pela África, sorte pro parceiro Eu vou ganhar de você no terceiro Memo eu tendo perdendo o primeiro Cê entendeu desse jeito mano E na selva é assim Você vale o que tem Você não tem rima Por isso cê não aguenta nada contra mim Meu papai do céu Muito obrigado senhores Muito obrigado família E nós tava assistindo a entrevista do Racionais agora há pouco E o MTV né Cê é louco parça Esse moleque falou e disse tio Ae quebradinha Um minuto certo Primeiro round foi disputadíssimo Quero saber como que tá a votação desse segundo round E eu vou olhar aqui meu celular mano Quero ver Eu vou acompanhar aqui A votação Do meu aplicativo Muito obrigado Tamo junto Você também manda hein mano Não ele é bom nesse negócio Ele manda Ele é bom né mano Você devia investir mano Você acha que dá futuro? Não dá futuro mano Você tem talento mano Então é isso Já que vocês falam Investe Vamos que vamos Não tá da hora Tá da hora Vamos gente Bora compartilhar essa live Meus lindos Ai pisa no meu pé mesmo Ae gente Vou aproveitar pra divulgar aqui Que sexta-feira vai sair um som muito foda Nunca duvide É o nome da música Bob 13 Fit Adonai Cidade Verde Sounds Produção do Grise É uma música muito forte Muito da hora Que vocês vão gostar pra caramba Vai sair um clipe monstro Lá no canal Aldeia Records Em todas as plataformas digitais Sexta-feira Às 15 horas E vai ser lindo hein gente Acompanha lá Esperem que o bicho vai pegar Faz uma cotinha que eu não lanço som mano Mas aí Vocês não vão se arrepender Vocês vão ver o tio Bob no desempenho Certo mano Vocês ouviram? Sexta-feira Três horas da tarde Nunca duvide Pum Pum Vamos que vamos Terceiro round na casa É isso Paz que começa Pau no gato É drill hein Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Mata-a puta aqui Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Quem viu Quem viu 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 Chega agora pra Mata esse cara no drill Só que cê tá treinadão Só de McDonald's Igual o Bril Só que o Bril é monstro do bloco 7 Mano eu falo agora já viu Mas até em comer McDonald's Eu sou melhor que você Que eu tô pico Tio Phil Cê tá pico Tio Phil Como se você tá magrinho Desse jeito Sabe que agora eu vou rimando Nessa base com certeza Suas rimas aqui no sutil efeito Você falou até de bloquinho Mas cê sabe que agora Cê já pagou um pau O bloco que cê conhece Não é o bloco 7 O bloco que cê conhece É só de carnaval Só conheço o bloco de carnaval Você toma o banho de arrudo Eu tô magro Que eu tô magro de ruim Nós é ruim meu parça E o cabelo ajuda Cê entendeu desse jeito meu parça Mano pico que Só que mano tá ligado Que tipo ele Hoje você vai acabar sendo meu fã Tudo bem Mas cê sabe que no rap agora Você não foi enviado Desse caminho foi desviado Eu sou trap de cria E você não se cria Cê é criado Então entende mano Que você agora vai rimando Com certeza não deixa o seu legado Não encaixou nesse beat Porque ele é comportado Cê é mal criado Não eu não sou mal criado Eu não obedeço Cê obedece tudo Na verdade eu não sou criado Só que cê não é criado Mas fica mudo Cê entendeu desse jeito Não é criado mudo Meu parça agora eu falo sem brante Porque é tipo o estante E você perdeu aqui nesse instante Não, não perdi nesse instante Trocadilho foi ruim Eu sei que essa rima não foi de crack Já que você quer falar de móvel Não é estante Na rima eu tô rimando Você fala usando hack? É, porque eu tô avançado De um jeito que você não pega Cê sabe né mano Que você vai rimando comigo E a derrota pra mim Você não entrega Não, não você não tá de hack Porque os seus versos São todo manjado Tipo o móvel que é estofado Só que da sua rima eu estou farto Cê entendeu desse jeito Eu mando trocadilho Truta e eu falo a verdade Mano, porque eu te mato Qualquer jeito Mano, até nessa modalidade Não, mas essa não é minha modalidade Minha modalidade é abusada Criatividade Com certeza mano Você tenta fazer isso Mas na rima você sabe Que você não é de verdade Já que é pra falar de móvel Da batalha Cê não sai com prize É, isso daqui nem é Kingstar Mas meu tamanho é king size Uh, cenário José Satisfação Basque Satisfação Apolo Essa foi a semifinal Ok Vamos pra votação Do terceiro round Vamos que vamos gente Bora participar Vem com nós Quebradinha Lembrando que tá tendo aí A doação da galera Pra premiação Você que quer ajudar O campeão aí Com qualquer quantia Mano Seja aí um real Dois, cinco, dez Vinte, cinquenta, cem Mano O que você puder Claro mano De coração Vai fortalecer pra caramba O menino Ou a menina Quer dizer Agora a Ju perdeu né Então é o menino Que vai levar aí A premiação pra casa hoje Tá bom Semana passada A Ju e o Vini Levaram aí Mais de quatrocentos e cinquenta reais Cada um A gente juntou mais de novecentos contos Muito obrigado A todo mundo que tá ajudando E é isso família Se você quer doar O Pix tá aqui ó Certo mano O QR Code Ou no nosso chat Aí ó Vai aparecer o Pix aí Dos nossos moderadores Com o e-mail Batalha Aldeia Arroba Gmail Ponto com Vamos que vamos Deixa eu ver aqui no meu celular Como que tá a votação Galera de casa Apolo Finalista Parabéns Basque É nóis Tamo junto Pro E aí E agora Que nem Pede, bensai pro b Fresi Pega o pau é um likezinho Nós estamos invadindo tudo Pensa a cena ou pra mim Pede, bersa pro b Fresi Pega o pau é um likezinho Nós estamos invadindo tudo Pensa a cena ou pra mim Pede, bersa pro b Fresi Pega o pau é um likezinho